O que é que você diz? É super especialista de animais. Que os cambis sentes gosto como pés... Mas eu te conheço a falar essa frase, não faz sentido nenhum. Parece que isso desculpe é um violento. E agora temos o que? O que é que eles comem? Ervas, ok. Ou são de ervas? Tem ervas? Não, está fugindo, tem ervas. Uh, o que é isto? Posso ouvir isto? Não, de novo. Como é que ele está fechado? Opa, para aí então. Como é que está aqui a coisa da minha fazenda? Sim, este é magnífico. Este sítio é genial. Acho que é praia por aqui. Sim, praia! O que é? Nada. É, não há cimentos neste bioma? Neste sítio, não há cimentos. O que é cinco peixes? O que é cinco peixes? Ok, eu nunca pesquei. Vamos lá pescar. Não, vai assim mais, covoia. Uh, tem um peixe. Vá aqui. Vá aqui. Quinto peixe. Agora. Vou fazer o double munição oposta. Ok. Vá aqui a peixinha. Querida. Não, vai lá. Ah, não. Ah, não, não. Está foda. Ah, não, não. Você está. Ah, não, não, não. Não. Oh. Tinha que vindo hoje, não é isso. Olá, estamos aqui. Não estou. Você tem o Guldo. Ah, meu, não deixe-me, não, 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 não aqui, tinha um aquário para ti, sim, eu não vou fazer o milho contigo, não, aquário, peixe de bronze da sorte, não dou-se peixe de sorte aqui, não é peixe, eu não vou dizer sério, peixe de sorte, não, peixe de mergulho, na pior, que regnantes são estes. Uh, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, anda cá, então, uh, shee, meu deus, todo, espíssimo da luta, anda limpa, não vou panela para ti, Peixe nasci! Uau! 25 centímetros! Anda, anda, anda! Anda, anda, anda! Meu panela quentinha! Cheio de água para ti! O que estás com frio? Este mergulho magnífico! Uh, aqui és tu! Peixe-te-a-sorte! O que és? Agora este que é! Peixe-te-a-sorte arco-íris! Anda! Anda para mim que é uma panela deliciosa! Um batatinhos! Cebola! Anda! Deixa lá que eu... Vejo só que este ouro! Vejo só que bronze! Cinco estrelas! É, cinco estrelas! Mais! Quim é este ouro? Ou! Já? Ops! Gname! Não! 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 Anda cá! Quem é este ouro? Peixe nasci! Nasci! Que reino de peixe é esse? Mais 25 centímetros! Mais 25 centímetros! É uma estrela! Está mal! Quero muitos peixes! Quero muitas semanas de ouro! Anda cá! Anda aqui! Anda aqui! Anda aqui! És meu! És meu! Anda cá! Muitas semanas de ouro! Muitas semanas de ouro! Anda cá! Não! Como é que não sei que ela aumenta ali a tua espera! Peixe bons da sorte! Bons peixes já apanhei! Sim! Tenho três! Tenho dois peixes nasci! Um destes! Vale-se cinto e tal! Olha! Dois destes! Mais piscinhos! 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 Aplausos! O que é isso? Aplausos! 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 Piscinhos! Aplausos! Aplausos! Acho que está no sítio certo. Um sítio certo não anda. Um bastorado. Os bais são valiosos. Está assim cada um. Por que você não assiste? Vai ao trinta. Fica quarenta. Anda. Anda para mim. Não. Vá lá, Andro. Não. Vá lá. E... E... Uma bota. Oh, porreira. Tem um set. Não. Ah, não botas. Trinta, magnífico. Agora não vou espetávina. Vem cá. Vem cá. Aqui. Vocês estão estourados? Vocês estão estourados? Oh, o que eu apanhei? Apanhei um minúsculo. Ah, apanhei um peixe minúsculo. Peixe de mergulho. Vem cá, não vai para mim. Quer o peixe de estourado? Peixe de mergulho. O que é mais chique de peixe de mergulho era magnífica. Uh, 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 despeche. Cal 30. Anda para mim. Anda para mim, ô. Ah, a bota? Não. 21. Um grande este. Vai para o outro. Vem cá todo. Vem aqui. Vem aqui. Olha aqui a bolinha. Sim, sim, sim. Vem aqui. Viste com o lado ponteiro. Viste mergulho. Conto coisas que já tenho. Viste coisas no chapéu. Tenho quatro. Viste, viu? O que é um destes? O que é um destes? Aquele não. Estes também não. São valiosos. Ok, vamos embora. O que é que há por este lado? O que é que há por este lado? A cidade? Espero que sim. É este. Cuide aqui que eu vim. Não, aqui vai para a cidade. Para trás então. Não tem um martelo. Sementes de batata. Magnífico. O que é isto aqui? Hum. Vem tudo piratas. O que é isto? O, tu não. Que é o bar de casa que faz o arro? E a cidade fica aqui em baixo. Pedrinhas. Havia aqui um ponto de divulgação, uma exclamação aqui em baixo. Pessoas para vender. Andar aqui nisto. Posso. Posso limpar essa coisa? Vamos ver o que é aqui atrás. Uma coisa escondida aqui. Um gato. Não, nada de gatos aqui. Posso limpar isto? Posso. Um tesouro. Minério. Ali nem fica. Um tesouro. Quinta moedas. Quinta moedas que eu tenho. Eu digo-me quinta moedas que eu tenho. e aí e aí e aí e quantos moedas tem nós 8 e 5 gatos o que eu faço com isto é este aqui e são os bichinhos oh que são os peixes e só os peixes 31 centímetros magnífico que olhos esquisitos tu tens doutro